E li essa semana, para a minha felicidade do povo brasileiro, de que uma matéria de uma revista onde dizia dos milhões de pessoas que já saíram do programa Bolsa Família, que entraram por não ter nada, mas já saem por ter a possibilidade de ter construído algo diferente daquilo que ele não tinha nem a possibilidade nem a esperança de fazê-lo. Portanto, o que o governo fez nesses anos? Criou a possibilidade de fazer com que a sociedade brasileira se movesse, mas se move como um todo, e não poucos. E o presidente Lula tem tudo a ver com isso. Por isso, quero deixar aqui registrado e mandar um abraço a ele e a sua família, dizer que nas minhas orações, eu sou devoto à Nossa Senhora Aparecida, carrego aqui na minha lapela o tempo inteiro uma Nossa Senhora Aparecida, presidente, porque já é em gratidão, em respeito, em agradecimento por uma coisa parecida que aconteceu na minha família, com uma filha minha, e graças a Deus a Nossa Senhora Aparecida hoje está curada, já faz mais de 12, 15 anos, e, portanto, sei do sentimento, senador Pimentel, sei do sentimento que está dentro da família do presidente Lula hoje, da preocupação que tem. Mas, enfim, essa é a vida. Todos nós estamos sujeitos e eu quero deixar aqui um grande abraço mais uma vez e desejar toda a recuperação, que tudo corra bem. Ele está na mão de bons médicos, está no melhor centro de referência que nós poderíamos ter nessa área no Brasil. Portanto, só fica a nossa oração e esperar que tudo corra bem e que ele, dentro do prazo previsto pela medicina, esteja de volta em nosso meio.